E a Polícia Penal de Goiás tem feito uma grande apreensão de drones nas áreas de segurança dos presídios. Isso porque o modelo tradicional de entrada de ilícitos tem migrado para essa modalidade. E o repórter Túlio Isaac Filho conversou com o diretor-geral da Diretoria de Administração Penitenciária, o tenente-coronel Rasmussen Rodrigues, para entender como é esse trabalho de interceptação, como é que ele tem sido feito. Vamos conferir. Um trabalho sério que tem dado prejuízo a diversos grupos criminosos. É assim o trabalho que a Diretoria Geral de Administração Penitenciária vem realizando, com o bloqueio de milhares de ilícitos para dentro do complexo prisional. Celulares, chips, carregadores, drogas, dinheiro e muitos outros produtos estão deixando de entrar pelos muros do complexo. graças ao trabalho incansável dos policiais penais. O cerco está fechando, né, meu amigo? As coisas estão afunilando, né? O combate, a entrada de ilícito dentro dos presídios do estado de Goiás tem sido intensificado. Então o cerco está fechando, né? O modelo tradicional de entrada, né, de ilícito, ele tem migrado, você tem visto aí a quantidade de apreensões de drone que a gente fez aí no início desse ano até hoje. Isso tem acontecido em virtude realmente dessa migração, né, pelos modelos tradicionais, né, Enfim, a gente está coibindo na entrada ali, algumas pessoas ainda persistem, né, em ter esse tipo de conduta, mas logicamente que isso é em virtude aí do nosso combate, né, realmente essa questão aí, né, nós estamos tentando chegar a zero a entrada de ilícito aí dentro dos presídios. Com essa apreensão aí, essa quantidade de apreensão de drones, que os presos, né, eles têm trabalhado nesse sentido, né, trazer os ilícito, droga, outras coisas, celulares, para dentro dos presídios através dos drones. Então a gente tem que trabalhar disso com outros drones também, outros equipamentos similares, e também instalando agora, a gente está com um processo aí de instalação de bloqueadores dentro do sistema prisional, em especial o complexo prisional, para tentar zerar isso aí, né, nós tivemos apreensões não só de drones, mas também de pessoas que estavam operando esses drones que foram autuadas. Então são medidas de segurança, medidas, né, que estão coibindo aí, não só a entrada de ilícitos, né, drogas, celulares e outros ilícitos, mas também combatendo essa conduta aí, fora aí no perímetro de segurança na parte externa aí do complexo prisional e de todo o sistema prisional do estado de Goiás. Quando o sistema prisional está controlado, né, a entrada de ilícitos dentro do complexo, dentro do sistema prisional de todo o estado de Goiás, está controlada, está coibida aí, nós temos implementado um sistema rígido, a rua se torna logicamente mais segura, a polícia penal, né, o ADH trabalhando dentro do sistema prisional, coibindo aí as organizações criminosas, né, a comunicação do preso de dentro do sistema prisional com outros criminosos que estão na rua. O diretor-geral da DGAP, tenente-coronel Rasmussen, conta que só de fevereiro até agora, 18 drones foram interceptados pelos agentes, um prejuízo aos criminosos que passa dos R$ 210 mil. O diretor aproveita o momento e manda um recado a quem ainda pensa em tentar levar algo ilícito para dentro do complexo prisional. Nada mais simples aí para falar, ou o badido muda de profissão ou muda de estado de Goiás, esse aqui é o nosso recado aí para todos os ouvintes. e os presos também, que ainda persistem, os criminosos que persistem ainda, tem uma conduta criminosa. Esse é o nosso recado, meu amigo.